E a polícia militar registrou mais um caso de golpe no Vale do Aço. Um empresário de Mesquita, de 63 anos, foi enganado por estelionatários e teve um prejuízo de mais de 126 mil reais. Os golpistas se passaram por funcionários do banco e tiveram acesso remoto ao celular da vítima, além de informações pessoais. Miguel Braz está de volta para falar sobre esse caso. Exatamente, Camila. De acordo com a polícia militar, a vítima contou que recebeu uma ligação de um suposto funcionário do banco, alegando que haviam transações suspeitas sendo feitas na conta dele. Que para resolver o problema, ele teria que baixar um aplicativo de acesso remoto. Feito o procedimento, os golpistas acessaram o telefone da vítima e realizaram várias movimentações, causando um prejuízo de mais de 126 mil reais. Ainda de acordo com a polícia militar, a vítima contou que o prejuízo só não foi maior porque os estelionatários não conseguiram acessar a outra conta dele. O caso foi levado para a polícia civil. Camila. Obrigada, Miguel. Até daqui a pouco.